Chagas, no começo da tarde desta terça-feira, os funcionários aqui dos PSFs Novos Campos e Nova Integração foram surpreendidos no horário de almoço, quando chegaram aqui no local e encontraram uma das janelas de um dos PSFs arrombada. Imediatamente eles já perceberam a falta de uma série de materiais. Os bandidos levaram bolsa, levaram uma série de materiais odontológicos, que é uma situação que chama a atenção porque esses materiais não têm valor no mundo do crime. E quando uma enfermeira chegou aqui no local e percebeu que o local havia sido arrombado e ela já contactou os outros funcionários. E aí eles vieram aqui e constataram então que haviam sido vítimas de arrombamento. A gente vai conversar agora com o Daniel, que ele é enfermeiro, coordenador aqui do PSF Novos Campos que vai contar pra gente como foi a ação desses bandidos. Hoje nós fechamos às 11 horas, como de rotina, a gente fecha às 11 e volta às 13 horas, né, do PSF. Ao meio-dia e 30, por volta do meio-dia e 30, uma técnica minha me ligou, que ela retornou antes do almoço e quando ela chegou tinha uma bolsa dela que já não estava. Aí ela ficou assustada e já saiu e me ligou, né. Aí eu já vim também pra unidade, cheguei antes da uma, já entrei na unidade, já olhei e já vi que tinha faltado no computador, né. Depois a gente sentiu falta de dois computadores do PSF Nova Integração, levaram alguns equipamentos dos consultórios odontológicos, das duas unidades e um relógio da dentista aqui do Novos Campos, um tênis, uma técnica, algumas coisas que... Mas logo em seguida a gente encontrou a maioria desse equipamento lá atrás da unidade, num buraco lá, esconderam, né. E graças a Deus recuperou a maioria, né, dos equipamentos. Agora, Daniel, foram coisas assim que não são comuns, né, os bandidos levarem, não tem muito valor pra quem não é um profissional da área. Sim. É, o que surpreendeu a gente foi a questão dos equipamentos dos consultórios odontológicos, né. Porque realmente, o que a pessoa quer fazer com equipamento odontológico, né, e o prejuízo que nós, a população ia ter, que todo mundo ia ter, a comunidade, né, com isso daí. Mas graças a Deus foi tudo recuperado. Sim. E foi a primeira vez que isso aconteceu? A primeira vez. Espero que seja a última. E seja a última também. E essa aqui é uma das janelas que foi danificada aí, que possivelmente tenha sido o lugar por onde os bandidos tiveram acesso aqui ao PSF Nova Integração. A gente vê que aqui tá bastante danificado, né, com marcas aqui de arrombamento. E também tem uma segunda janela aqui, ó. Essa outra aqui também, que está com marcas aqui de tecido forçada, né. Bom, e como o Daniel explicou, eles acabaram localizando os vários objetos, né, vários materiais que foram levados pelos bandidos aqui, dentro desse buraco. Os próprios funcionários que encontraram, né, esses materiais, eles fizeram uma busca aqui ao redor do local, aqui do prédio, né, do PSF, e acabaram encontrando os materiais aqui. Eles ainda têm expectativa de encontrar um monitor que continua desaparecido. E eles acham que esse monitor pode estar ali, ó, Feijo, atrás de você, naquele matagal ali. Porque quem conhece aqui o lugar sabe, né, a localização sabe como que é. Aqui na Redondeza tem uma área aqui, um terreno baldio, que tem bastante mato. Os funcionários ainda devem continuar aí com as buscas pra tentar localizar, né, esse monitor que ainda está desaparecido. Um detalhe que foi repassado aqui pelos funcionários é que um dos rapazes que entrou aqui no estabelecimento, provavelmente, né, tenha sido um dos rapazes, ele fez login no Facebook de um computador aqui do PSF. Quando a polícia militar veio ao local, só entrou ali, deu um enter no login do Facebook do rapaz e conseguiu, né, abrir o Facebook. Então a polícia já teve acesso, né, ao nome, à fotografia do rapaz e agora vai fazer buscas aí pra tentar localizar esse possível bandido que acabou entrando aqui nas unidades. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.